Ah, mas não tem recoil, né, cara? Ah, mas tem muito mais recoil nos homens que no multiplayer, no BO2, tem. No BO2, no BO2, aqui não. Pois é, não tem nada, né, pera? Não. Bom, eu preciso fazer 19 headshots nesse round, acho que dá. É, os homens todos ficam pra você. Ah, eu não tô matando ninguém, velho. Eu tô aqui no jardinzinho. Ah, teria um aqui pra trás, talvez. Não, também não tá aqui, hein. Monta aí quem aí tá dentro dessa linha, monta aí o escudo. Monta aí o escudo. O escudo não, o... Monta, monta. O flamestrower. Saudades, mapa com o escudo. O daia, acho. Não, não, não. Mas, cleanser, meu próprio! Eita, vai dar ruim. Surgiu um por trás, viado. Nossa, no bay, no bay, no bay. Pentei que eu já vou aí. No bay. Tem ninguém aqui, se passar pelos da ponte, tá safo. Chega pra cá, Jeff, chega pra cá. Pra ele reviver os dois juntos. Ai, ai, que soninho. Eu não consigo ir pra ele. Desandando, eu vou sair ali agora, beleza. Eu não consigo ir pra ele. Deixa eu ver de costa. Primeiro Jeff. Ah, pra aí a maioria aqui pra mim. Não vai, não vai. Beleza. Porra, perdi o Jugger, vai, eu pirata. Vai. Matou um headshot só. Pronto. Nossa, dois cabum. Caralho, dois, é. Deixa eu matar aí pra fazer conto. Vamos matar. Não, não, não. Nossa, quase fiquei preso. Esse Chaco é muito escroto. É o melhor do Machado. É, fica usando o Machado, é. Machado é o melhor. E é o mais da hora de machar também. Eu tô tentando achar esse baú do Mele Kill, mas tá difícil. Nossa, liberou uma... Mele Kill já foi. Type, 30, Bayonet, é uma adagazinha. É, tem que ser o de não matar. É, 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 o de não matar, exato. Nossa, essa adagazinha é nice, hein. Não é tiranha. Essa adag é grande pra caralho, olha. Eu bati com ela no Gong aqui também, mas ainda não abriu a parada. Opa. Ah, não, não é não. Parece que você tinha visto um Corvo. Alguém já tentou aqui a tocha apagada ou não, né? Não. Ah. Falando disso, o... É, isso não. O Deventor tá montado lá já. Não, acende a tocha apagada ou não. Também se tiver que fazer pegar punch, eu vou play no call, velho. Aqui, achei o de não atirar. Ah, pode perder aí por trás, é. Deixa eu pegar logo. Deixa eu ver se eu matar com o machado o copo. O que é que vai matar? Pode matar, pode matar. Ah, pode matar com o machado, tranquilo. Ah, é verdade. Ah, aí atrás, atrás. Quase deu ruim. Deixa eu pegar meu Jugger logo antes que eu sofra, mas... Ih, Conex de Interrupt. Ah, colé, mano. Conex de Interrupt, velho. É, agora você sofre. Ah. Tá vendo como todos foram os meus daus, essas set? Eu já tava lá no Jugger, velho. Ah, eu nem comprei o Jugger ainda, velho. Jogger não deu. Não atrapalha, né, Zomo? Valeu. Tomar no cu esse Conex de Interrupt é tudo de bosta, velho. Que botagem é isso? Tinha nada que mudar de rosto. Tava tão bom. Mas deu só pra ti? É, agora só vai dar pra mim, né, minha internet que tá fudida. Pior que agora tá tão ruim que eu não ouço nem o UTS, tá ligado? Nossa. É, e três de down já pra porra da conexão, velho. Ah, não. Uma foi tentando ajudar. A challenge de kills tá onde? Tá. Não sei, eu sei que eu já vou pegar de headshot já. Tô tentando lembrar onde é que tá. Eu já fiz quantas? Eu fiz três agora. Eu fiz a granada do headshot, não atirar, tô fazendo. Mele. Mele. É, então só falta da kill mesmo. E a de não atirar, você já fez? Tô fazendo, tô fazendo agora. Aqui é o headshot. Eu vou ativar de headshot já, já. Isso não vai acabar com a maioria deles. Nossa, o que que esse air raid não autorizado aqui? Não sei também, já vi, velho. Já falei disso. Aonde? Uma porta aqui embaixo. Tem um bagulhinho vermelho, escrito pull down, mas fala que o air raid não está autorizado. Tem tipo um trinco na parada, tá ligado? Como se encaixasse alguma coisa até. Aham. Bom, alguma coisa a gente vai ter que pegar pra isso aí, então. Ou ganhar. Pois é. Talvez aquela, a chave, a sua chave lá, Jeff, que você pegou naquela hora, ela nunca sumiu do seu HUD. Ou, o T-Kill tá aqui, ó. Ela sumiu sim, velho. Sumiu? Aham. Ah, mas aquela hora que eu falei pra você que... Que eu perguntei pra você se tinha ou não tinha sumido. Você falou que não tinha sumido. Já tinha aberto o baú do Wonder Waffle. Aham. Passei a minha challenge. E quando que sumiu essa chave, então? Sei lá, vou pegar o Mace aqui e vou ali abrir o bagulho. Oh, muito inútil você. Quer me falar que você é esteregueiro. Oh, lixo. De novo, ó. Vou fazer de novo. Faz aí. Ah, mas eu não tô aí. Nem que eu posso abrir e ir aí. Não abriu não. Ah, não. Não? Se essa chave funcionar bem, eu tenho que lembrar de vir aqui. Peguei. Mas pra mim não parece que tá aberto. Aí, ó. Abriu. LoL, mas eu não apertei em nada pra isso aqui abrir da outra vez. Ele abriu. Cheguei aqui e tava aberto já. É porque ele não aperta nada. É só chegar... É só chegar perto. Mas sumiu sua chave da tela agora ou não? Sim, sim. Pode crer. Espegaram o alfa aí? Aham. Ó, vou pegar o challenge aqui de headshots. Deixa eu dar uma... Uma prioridade. Cara, 42 headshots até o 13 aí. 3 rounds pra 42. Mano, tem umas vitrola no mapa que eu acho que é ativável. Sim, sim, tem. Eu acabei de encontrar uma... Ó, nasceu o boss aqui no centro. Sabe por quê? Porque eu achei uma vitrola na outra partida. Eu apertei F nela. E aí fez uns barulhos de... Ruído de microfone. Aí eu falei, acho que foi incidência. Acho que eu ativei essa... Apertei aqui e alguém fez ruído. Mas agora eu achei uma outra, apertei e fez o mesmo fucking barulho. Eu sei onde tem outra. Já ativei uma. Que tá aí perto do jardim, na parte de baixo. E a outra acho que tá aqui onde fica o Juggers. Se não me engano foi lá que eu ativei a primeira da outra partida. Eu posso estar enganado. Valeu, boys. É pra cima, hein. Não, não é aqui, não. Tinha uma dessas aí, eu acho. Numa das falas que tinha um covo. Tem esse que se ativou ou não? Tá aí embaixo. Sim, é. Foi na sala do corvo, lá embaixo. Ah, tá. Beleza. Ativa os rádios também. Tem um rádio lá em cima, lá no... No zipline. Não sei se precisa, mas... Mano, eu tô com o zombie blood e o zumbi continua me batendo. Com 13 headshots, eu tô até caminhando bem. Tem uma negada aqui comigo. Ah, tá aqui. Só que eu não quero ficar brincando aqui não, que eu vou acabar acertando esse boy, velho. Eu vou tentar puxar o bozinho aqui pra mim. Pronto. É, eu puxei uns zumbis aqui. Valeu. Nossa, eu podia jurar que a outra controller aqui não tava falando do Jogger. Joga, eu nunca vou lembrar onde eu achei a outra da outra vez. Ainda tem uma negada aqui comigo, eu sou 7. Isso, isso, isso. Uns 10 zumbis, eu acho. 23 bom, já foi metade. Pega aí, ó. Vem comigo, boss. Um dia, isso vai tudo ser over. Para você, hoje é aquele dia. Acho que o rádio aqui do stamina, que agora é o município, já tava sendo ativado, né? Eu acho que esse eu ativei. Eu acho que esse aqui, não sei. Se foi nessa partida, se foi na outra. Mano, eu sou um mito no headshot, ó. Em um round eu vou fazer. Faltou um, falta um. Aí, foi. É o que esse? Ah, é a adaga, né? Não vou pegar, não. Não sei, é a adaga pra ti. É. Fica com esse mesmo de kills. Bom, faz aí o de headshot de vocês agora. Depois eu faço o de headshot, um pouquinho pra frente, mas eu vou fazer o de kill primeiro. Pode matar o boss. Bora, bora. Vamos matar o boss. O que tá que tá no final do launch? E aí, teleportou, teleportou. Foi pra trás de mim, o desgramado. Mas enquanto ele não vai embora, não some essa música, né? É. A música é maneira, gera um aclimão, mas é alta pra caralho. Ih, ah não. Ah, não, 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 não. Foi, vou te protegendo. Conex, derramo. Caralho, agora eu tô encasquetado com suas vitrola aí. Caraca, esse lance, achando esse fogo dele vai longe, hein? Oi! Caraca, esse lance é muito bom. Caraca, esse lance é muito bom. Ai, teleportou pra trás de mim, pau no chute. Caraca, esse lance é muito bom. Caraca, mas... Achou curva onde? Não, não, não. Aí, morreu. Aqui, aqui o ícone aqui, racha. Morreu? Nice, nice. Aqui o crono, o quê? Ah, pode crer. E aqui, ó, na porta tem dois dragãozinhos igual a esse, tá ligado? Por isso que a gente achou que ia pegando isso mesmo, tá ligado? É, mas esse é o mesmo símbolo da porta, ela deu energia também. Bom, então temos que pegar essa porra pra ver qual é. Aqui ele é... é maior, né? Sim, claro. Eu acho que é o mesmo símbolo. Vou até olhar ela de novo. Eu peguei o meu de kills aqui, 85 kills antes do 17. Não, 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 não. É diferente o símbolo que eu tô falando, racha. O símbolo da porta aí é igual o que tem aqui na parede. Não, mas é um grandão, não é? É grandão, na porta é grandão. Mas não é isso que eu quero dizer, não. É um pequenininho mesmo na porta. É do tamanho do drop. Não, não, não. Eu vi. Eu vi o do tamanho do drop. Mas assim, é que o da porta lá é o mesmo símbolo do que maior. Sim, não. Mas na parede tem um aqui também que é essa. Pô, não acho que significa que vai abrir aquela porta, não. Ah, tá. Tem uma parede aqui que tem um igual. Quem tem challenge aí rodando? Vou descer com um zumbi. Eu, eu. Você? Tá, vou parar de matar aqui. Não, pode matar. Tem, vai ter bastante zumbi até o round de 17. Calma, Jefferson. Eu acabei de comprar o challenge. Eita, fodeu que eu não tô matando. Eu tô sem bala. Calma, calma, não. Volta, volta, volta. Não, eu tô com... Ah, tá com a caquinha fund? É. Pô, sai de perto dessa janela aí, Jefferson. Se não, os zumbis vão pular e vão foder. O DoubleTap tá onde? O DoubleTap tá onde? O DoubleTap, boa pergunta. Eu acho que tá lá em cima. Na casa central lá, tá ligado? Na que era o Jugger? Isso. Isso. É aqui mesmo. Ah, acabou o chiclete do Pekka Punch. Na hora que eu ia atirar. Pô, caralho. Essa challenge de kills tá onde, pirata? Tá lá perto do SPG. Subindo, tá ligado? Ah, tô ligado onde é, tô ligado onde é. Falando na STG, eu acho que vou pegar ela. Eu acho que eu vou ativar já. Acho que pra você tá achando que tá relaxado, vai dar pra fazer os dois. Sim, sim. Eu fiz... 39 kills já. Com vocês matando ainda. Tem até o 17 pra fazer o 85, tá bem tranquilo. Ah, será que essas chamas tem que encher essas luminárias? Também tem umas luminárias. São tochas, mas... Eu acho que tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. É, já foram 10 kills, vai ser easy mesmo. Eu lembro de um mapa de zombies, que a gente tinha que matar um corpo desse tipo Wanda. É? É? Aham. Joguei não. Não lembro de mim não. Falar nisso, o Hayashi, Christmas Carol, era o mapa... É o mapa, né? Era aquele, era. É claro que é, mano. A gente tem confiado na sua memória. Mano, era o mapa que a gente tinha que matar corpo, velho. Mas você chegou a jogar? Pô, viu ou foi ver o vídeo? Oi, eu... Não, eu vi o vídeo do DPP. Ah, morra. Meu Deus, é muito... Mas aquele outro eu não tinha jogado. O Bunker 10. Não joguei, velho. Aquele foi o Stolen Colono que falaram no seu chat. Tem um monte de outros aqui do jardim aqui, ó. É, estão matando já. Ó, pirata está matando. O pirata está com o challenge também. Ahhhh. Ai. Esse boss droppou um, meu negócio. Você vai ser o direito para a sua infância. Nós todos vamos. Roubar. Pô, estou com a Death Machine. Para que que serve serviço? Se fuder o... Caralho, do nada o maluco aparece batendo nos outros, meu irmão. Falta de respeito. Então quantos kills dessa challenge aí agora? 85. 95. Entendei, Jack. Pô, é menos do que os... Não é 96? É, varia do round que tu pega. Eu não sei qual é o critério, mas varia do round que tu pega. Quando você terminar, eu pego, pirata. É para pegar. Falta um. Tá. É, eu já fui a metade, eu já fiz 44, mais da metade. Eita, me explodiu aqui. Eita, me explodiu aqui. Porque quando eu não achei outra vitrola. Será que é só uma vitrola por mapa, velho? Vitrola. Talvez seja uma só e ela só muda o spawn. Porque a outra que eu achei da outra vez, ela estava em outro lugar. Mas eu não tenho certeza qual que é o lugar. E aí é que também tem o relógio, né? Você pode ter se enganado por causa disso. Alguém tem Splat de Seio? Relógio não. Rádio. Não, não. Eu nem tinha visto rádio lá naquela sala, na real. Na outra partida. Só vi depois. Pô, acho que eu vou começar a minha challenge doing headshot, já. Recomendo. Tá bem tranquilo pra gente passar? Mano, quais os perks que tem? Me ajuda aí. Mule kick, double tap. Hit call, stamina up, revive, jugger. Que isso? É, acho que eu tenho todos, então. Seis perks total. Aí eu vou, vai dar conexão interrupt agora. Tchau, tchau, tchau.